One Piece é um anime que possui muitos lançamentos na Netflix durante o ano. Além dos novos arcos, também tem novos filmes. A Netflix possui uma grande quantidade de filmes de One Piece lançados no catálogo. Todo ano, a Netflix lança alguns filmes novos de One Piece. Você já conhece todos os filmes de One Piece que estão na Netflix? Você sabe qual é a ordem que deve assistir cada um deles? Nesse vídeo, eu vou te mostrar a ordem de cada lançamento. Mostrando também em que momento da história se passa cada filme. Por exemplo, você sabia que o filme 3D 2Y ocorre após os acontecimentos do grandioso arco de Marineford? Sério? Não sabia? Então assista esse vídeo até o final que eu garanto que você vai entender tudo sobre todos os filmes lançados de One Piece na Netflix. E bem gente, como eu já falei no início, One Piece tem muitos filmes lançados no mundo todo. Porém, a Netflix tem apenas alguns deles no seu catálogo. E na verdade, é uma quantidade até que interessante de filmes. Na verdade, eu acho que atualmente a Netflix é a plataforma que mais possui filmes de One Piece disponíveis. Eu não acredito que existe outra que tenha mais. Enfim, eu agora vou mostrar cada um deles aqui em ordem cronológica. E também vou citar em que momento se passa cada filme. Sem muita enrolação, vamos direto para o primeiro. E bem gente, o primeiro filme que eu gostaria de citar é o episódio de East Blue. Que como está bem na cara, se passa durante a saga de East Blue. E a sinopse é a seguinte. Ao se prepararem para finalmente entrar na Grand Line, os piratas do Chapéu de Palha refletem sobre as várias aventuras que os levaram até ali. Ou seja, nesse filme, os Chapéu de Palha vão relembrar como foi a entrada deles no bando. E vai mostrar a entrada do Usopp, da Nami, do Zoro e do Sanji. E agora passando, o segundo filme em sequência é o filme Alabasta, a princesa do deserto e os piratas. E como também está bem na cara, se passa durante a saga de Alabasta. E a sinopse é a seguinte. A revolução está tomando forma em Alabasta. Mas o Chapéu de Palha e a princesa Vivi sabem a verdade. É tudo um plano criado por Crocodile. Ou seja, nesse filme, vamos ver o embate do Chapéu de Palha e a Vivi contra o Crocodile e toda a sua tripulação mafiosa. E continuando, temos o episódio especial do Chopper. Flor do inverno, milagre na cerejeira. O que tudo indica é que esse filme se passa durante a saga de Water 7. E a sinopse é a seguinte. Quando Nami adoece, o Chapéu de Palha procura um atendimento médico para ela na ilha de Drun. Lá, eles conhecem o médico reina Tony Tony Chopper e os piratas do Apple. Ou seja, esse filme aqui se passa literalmente durante o arco em que o Chapéu de Palha conhece o Chopper. Por isso, é um episódio especial. E passando mais uma vez em ordem, temos o filme One Piece Strong World. Que é um dos melhores filmes de One Piece. Não dá para bater o martelo e decidir qual é o melhor. Mas esse com toda certeza é um dos melhores. E a história do filme Strong World se passa entre o arco de Trillabark e Sabaod. E a sinopse é a seguinte. O lendário pirata chique reaparece em East Blue. E planeja destruir o governo mundial. Depois que ele sequestra a Nami, os Chapéu de Palha enfrentam ele em uma terra estranha. E continuando, temos o tão glorioso filme One Piece 3D 2Y. Que obviamente ocorre após a saga de Marineford. E a sinopse diz. Luffy e seus amigos passam dois anos se fortalecendo depois dos acontecimentos da última batalha. Quando o treinamento dele está quase completo, a boa Hancock pede ajuda. Ou seja, é muito óbvio aqui que esse filme se passa depois de Marineford. Porque é durante o treinamento do Luffy. Por isso, o nome 3D 2Y no título do filme. E aqui também podemos ver a boa Hancock pedindo ajuda para o Luffy. Esse filme aqui é bem legal mesmo. E agora temos um filme um pouco menos conhecido de One Piece. Que provavelmente muita gente ainda não assistiu. Mas sim, é um filme de One Piece. Que é o filme One Piece Aventuras em Nebulândia. Que se passa um pouco antes do arco de Punk e Hazard. E a sinopse diz o seguinte. Querendo revanche, os piratas Fox atraem um Chapéu de Palha até uma ilha. Mas é tudo parte de um esquema para destruí-los. Ou seja, vemos o retorno do Fox que aparece lá no início do anime. Mais uma vez, aparecendo para atanasar o Chapéu de Palha. Essa história também é bem legal. E continuando, temos o filme One Piece Z. Que também, para muitos, é o melhor filme de One Piece. E esse filme se passa entre o arco de Punk e Hazard e Dress Rossa. E a sinopse diz. Luffy e a sua turma salvam o almirante da marinha desiludido. Que só tem um objetivo. Matar todos os piratas do mundo. Inclusive, os próprios Chapéu de Palha que o salvaram. Ou seja, nesse filme, temos o grandioso Almirante Z lutando contra o Luffy e a sua tripulação. Esse filme aqui é muito bom mesmo. Se você gosta de um filme que tem muita luta, você com toda certeza vai gostar desse. E em próximo, temos também um filme agora menos conhecido de One Piece. Que é o filme Heart of Gold. Ou em português, Coração de Ouro. Que se passa após o arco de Dress Rossa. E a sinopse desse filme é a seguinte. Somente a jovem Olga sabe onde encontrar uma substância valiosa chamada Pure Gold. Os Chapéu de Palha precisam ajudá-la a chegar até lá. E aqui, finaliza a lista com ordem cronológica de todos os filmes lançados de One Piece na Netflix atualmente. Lembrando mais uma vez, muitos filmes já saíram do catálogo. Mas provavelmente vão voltar em breve. E assim que eles voltarem, eu trago o vídeo aqui avisando. E lembrando outra coisa também, os filmes Gold, Stamped e Red não estão disponíveis no catálogo da Netflix Brasil. Estão apenas disponíveis na Netflix de outros países. Infelizmente, o Brasil ficou de fora. Mas as chances desses filmes também chegarem para a gente são bem altas mesmo. E também outro aviso muito importante para eu dar aqui. É lembrando, os filmes de One Piece não são canônicos. Ou seja, os acontecimentos dos filmes de One Piece não acontecem na história canônica, na história real do anime. Muita coisa é inspirada, muita coisa é real. Mas os filmes em si não acontecem na história canônica. E aí E aí